Para o número 12, Frederico Monteiro, Ana Rocha, para o número 27, Gustavo Sabinha, de Lourdes de Fran, para o número 10, Tiago Cunha, Margarita Costa, para o número 11, Edson Monteiro, Constante Sebastião, e para o número 27, a todos vocês, Amara Feitense. 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 Seja, 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 seja. Seja, seja, seja. Seja, 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 seja. Seja, seja, seja. Seja, seja, seja. Seja, seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja. Seja, seja, seja. Seja, seja, seja. Seja, seja, seja. Seja, seja. Seja, 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 seja. E para concluir o site. 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 E para concluir o site.